Pega a visão, fala, vídeo novo se iniciando, tô guro na área, estamos pagando penitência aí Bin Laden falou que a gente não ia ser barrado, não fomos barrados Explicamos o que aconteceu e partiu pagar penitência aí, duas voltas na pracinha Avenida 13 de Maio aí, Gaviões, queria agradecer a Gaviões aí por ter liberado nós Academia sempre representando, pensamos aqui a ser barrado, mas, por junto, partiu É difícil explicar o que tô sentindo agora, um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém, brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina, e meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou, esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem, conhece meus defeitos, qualidades também Pagamos penitência aí, duas voltas na pracinha E aí pai, gostou do... porra, hoje eu me senti à vontade, hein Só rapaziada do bem aí, só damos risada Gostoso, né? Gostoso Deu pra desligar do mundo Bin Laden mostrou com criança ele é, comprou um suíte lá, dois jogos É, tá ligado, né? Tá ligado, né? Comigo você vai se sentir sempre bem, né? É nóis Pode gostar com nós, porque aqui, mano, quer zica dar balada, quer ficar bêbado, quer dar PT, quer ir preso, cola com nós E aí resolve tudo, hein? E preso eu não quero não, o resto eu não quero E aí, Bruno, como que é, mano? Clima de São Paulo aí, rapaziada do bem, né, mano? Diferente Clima positiva, né? Dá aquela componência, ah, você é youtuber, você vai roubar meus visus, porra nenhuma Todo mundo junto aqui, misturado, é nóis É nóis Você conhece o produtor mexicano? De novo, conhece o produtor mexicano? Não Isso aqui é o famoso, isso aqui é o famoso produtor do EBTV, mano Ele que fez a Usurpadora, o Diário de Daniela Esmeralda Você assistiu já, tinha o Diário de Daniela? Ele que põe a musiquinha? Não, ele que põe a musiquinha Maria do Barro, ele que põe o pianinho É, ele que põe É, o que é triste, o cara é rebelde também Ô, se eu sentar aqui, ele me filmar, parece que eu tô triste, não fica aqui Não, ele põe a musiquinha triste Você fala, caralho, o cara tá com câncer, mano, coitado Ô, mano, até seu pai veio perguntar do Maisena, rapaziada É, não sabia de nada, não Foi perguntado do Maisenão? Foi indignado com a novela Que novela, pô, ficou bravo lá, pô Vamos ter que falar com a mulher dele, né O que você achou da situação? Quem tá errado? Olha no clipe, rapaz Cheio de mulher, logo É complicado, viu Tem que falar com a mulher dele Se é pra ferrar, ferrar logo de uma vez Você para de casa, mano Tá ligado, assim, no dia Ô, né, deixa eu dar uns conselhos aí Tô zoando, família Você não sabe como eu sou assim, né, mano Mas se quiser, tamo junto Se quiser, nós quer em dobro, né É isso aí, rapaziada Partiu Under Armour, desafio Tamo junto, é nóis Galera, vim fazer o evento da Under Armour aqui É mais fácil você andar a pé do que vim de carro, mano Onze minutos, um quilômetro, cara Qual a brisa disso, cara Pô, mais fácil andar a pé ali, né Sai correndo Porra, velho Transitão Mano Colei no estacionamento aqui Under Armour Vai desembolsar sem conta pra nós, né, parça Mano, cem reais o estacionamento, parça Cem reais é uma cesta básica, mano Bássico Mas tá tendo um evento no Allianz Parque Lá, não sei nem o que que é evento que é Por isso que tava Lotado, caro pra caramba Sem pau, velho, meu, pai Ó, bagulho Cantina, palestra de talha Tamo aqui perto do estágio do Palmeiras, pai É o Allianz Parque do estágio do Palmeiras, cara Toma uma brisa, hein Tá tendo evento do que aí, pai? Tá tendo evento do que aí hoje? Show de rock? É nóis, obrigado, hein Hoje e amanhã Show de rock Quem sabe nós conseguem um VIP, hein Show de rock Tamo aí com o Brunão Sobrevivendo aí Dia correria hoje, hein Produzindo aí Canal, YouTube Não é nada Tem que editar ainda Postar, internet Ida pra gastar em pau De... Sacionar Mas é isso aí Bora ver qual que é esse desafio aí Da Under Armour Só sei que tinha que vir tudo de Under Armour Ah, RG, CPF Vamos ver, velho E aí, rapaziada Chegamos aqui no evento da Under Armour Qual que foi a primeira pergunta que eu fiz, pai? É comida, né? Pô, tu desde de manhã sem comer, moça Tenha dó de mim Tem arroz e frango? Arroz e frango não Mas tem um perfil Que não vai seguir Porra, arroz e frango Não precisa de arroz e frango Mas é isso aí Nós ganhamos esse kit também? É esse kit Porra, velho A favela agradece, ó Só bora Vamos ver o que nós ganhou aqui Deixa eu comer que eu tô com fome Olha onde nós tá, parça Under Armour Brasil no bagulho Só os 30 mais features Brasil Foram convidados para participar Só que minha única preocupação é achar comida, mano Vamos achar comida que eu tô com fome, mano Achar comida Ah, tem comida Comida, comida, comida Comida, comida, comida Comida, comida Ah, nós tem comida Ah, eu quero tapioca Tia, faz 12 tapioca pra mim 12 tapioca Treina aí, pai Fazendo treinozinho aqui, ó Vai ser circuito, velho Não adianta ir correndo, pai Não adianta ir correndo Adianta ir correndo, velho Ai, caralho Adianta ir correndo E já vai correndo pra outro Só se preparando ali Tá no ao vivo Daqui a pouco vamos acompanhar o Toguro ali no telão, hein, rapaziada Vai passar o bichão ali, ó Daqui a pouco, daqui a pouco Bora, pai, bora, pai, bora Bora, tu Rapaziada, não sei que hora que esse vídeo vai sair Tava ali com o Toguro, ele tá passando mal Fez muita força, essa noite ele não conseguiu dormir direito Então, já demos uma assistência ali Levei ali na ambulância Ele que pediu pra fazer aquelas cenas ali Dos caras cuidando e tal Mas vai ficar tudo bem Tô indo lá buscar o carro dele agora E levar ele pra casa Fez muito esforço físico Caiu ali uma vez O batimento tava meio alto, mas Ela acha que vai ficar tudo bem Se Deus quiser Vamos ali buscar o carro Depois ele Conta aí o que que aconteceu Por que que ele tava mal e tal Fechou? Nós Mano, não sei nem o que aconteceu Pai, o que aconteceu, brother? Parça, você veio fazendo mó força Você vai ver no vídeo depois Fazendo mó força, correndo, pulando Na hora que você caiu lá, mano Aí você levantou de novo Depois na hora de pular o último lá Você demorou pra caralho O batimento subiu Tá assustento Foi pra ambulância Foi lá pra ambulância O batimento tava 160 Pressão 16 por 10 Eu passei Eu fiquei com ar Falta de ar por uma hora Minha mãe ficou 50 dias nessa porra, brother E agora eu senti em uma hora O que que ela passou por 50 dias, mano Eu não desejo isso pra ninguém, mano O coração disparou Eu não conseguia mexer minha perna Tua boca tava salivando Nossa, eu tô tremendo ainda Espumando É porque eu não dormi hoje, pai É, você não descansou o corpo e o outro Mas treinou dois dias já Só sei que o doutor ali me deu um remédio Abaixo da língua Você vai ficar bem Saiu na hora, hein, pai Porra, tô vivo, cara Pensei que ia morrer, juro, pai Vomitou ali também, o porra Vomitei Ai, tá doendo pra caralho, meu ombro Sei que esse esporte ainda é meu esporte, não Você machucou a sobrinha No último obstáculo, velho Você vai motivar Não sei que A torcida bateu palma Que eu terminei Não ia aguentar, não, pai Morri Toguno morreu Vou lá da Pensicão Morrer, fellas Tô meio birutão aí Também tá muito droga, mas foi louco, hein Vou descansar aqui É, pra completar, mas só tô... Os caras vão achar que eu tô embriagado, parça Toguno levando em quadro aí, ó Meu droga Cheio de remédio na cabeça Sei lá, pai Tá aqui Um quadrinho de leve Pode falar, o moleque tá uma droga Pra que que ele tem Pra que se porra, um UFC fight Olha o quadrozinho, né Tá tudo batido Tá tudo bem, senhor? Ele passou a mal Acabei de... Passou a prova de corrida de rua Ele tava aqui na casa de máquinas Aqui, fazendo uma prova de crossfit E passou a mal Tá socorrendo ele, hein? Isso Tô só indo pra casa agora Ele já foi medicado Ah, já foi medicado? Ah, já foi medicado? Ah, então tá bom Tá bom? Opa, tudo bem, amigo? Tem um gelo de bebida alcoólica? Não, não Fazer o teste? Pode fazer Vou dar um sogro forte sem encostar a boca Sopra Esse é eu, os caras pedem a carta Esse é eu, os caras mandam descer Esse é eu, tá preso Esse é sortudo, hein, pai Cadê a carta? Eu não pedi nem a carta, pai Nem a carta, parça Esse é eu, mano Tô fudido Esse é UFC fighter Você brigou com todo mundo É enquadro Nem a carta, pai Você viu? Caralho Só queria ver se eu tinha bebido E eu já não bebo? É, mas é eu, mano Os caras No radar Deixa eu pegar o Waze aqui, pai Nossa É, rapaziada Cheguei em casa Antes de mais nada Queria meter o respeito aí Pra galera do CrossFit, mano Os caras Não aguentei não Ainda aí, PT Pega a visão Machuquei aqui Machuquei meu joelho E fiquei com falta de arma Por uma hora Meia hora, quarenta minutos, né, pai Sei lá Pressão aumentou Baixou Batimento cardíaco Da altura Eu caí várias vezes no circuito, mano Você que viu de longe lá Qual é que foi? Sei, pai Assustador, mano Tem coragem de fazer essa porra aí? Não quero passar de crédito Quero nem fazer isso aí Mas nunca mais era meu vídeo Você vai fazer um vídeo Eu filmei tudo lá Quero fazer isso aí Mas eu nem vi, mano Também eu tô um dia sem dormir, galera Eu vou comer um bagulho E partir dormir Finalizar o vídeo pra vocês aí Depois eu edito Nem sei, mano Sei que Mano Passei meia hora O que minha mãe passou Quarenta e oito dias Eu não desejo isso pra ninguém, mano Falta de ar, velho Eu não conseguia mexer meu pé Por isso que minha mãe Não conseguia mexer, velho Bagulho Falta de ar aí Pra galera que tem bronquite, mano Peço que Deus olhe por vocês aí Que a parada Mano Não sei se era muita informação de batimento E meu pulmão não conseguia responder Mano Fico, eu tava E você não quer pensar mais em nada, mano Por isso que minha mãe não queria mexer no celular Não queria saber do mundo, mano Não queria Não dava pra pensar em mais nada, velho Só dava pra pensar E tentar manter a respiração No nível normal Só que não dava, mano Sei lá Fiquei com medo Tem um peripaque ali Mas graças a Deus Me deram o remédio lá debaixo da língua Fui de ambulância Tiozão lá Queria me dar a injeção Falei, tá louco Vai me dar a injeção errada aí Pior a situação, né, galera Mas deu ruim aí Galera do CrossFit Vocês são foda, velho Mas respeito por vocês aí E respeito por nós maromba também Porque se vocês for pro supino Vocês estão fugindo Então é isso aí Vídeo finalizado Toguro tá quebrado Pra ir dormir Amanhã tem o Prova Amanhã tem BGS Então tem que descansar Vou comer alguma coisa e dormir Vídeo finalizado Vídeo finalizado Vídeo finalizado Vídeo finalizado Tô com a saudade